Olha que coisa linda o ouro aí pessoal! Estamos aqui no Goiás, um rejeito, um garimpo artesanal E aqui tem alguém muito especial que tá aqui hoje Esse vídeo eu mandava pro Adriano, porque esse garimpeiro aqui é especial Ó Adriano, ó o garimpeiro aí que eu achei pra trabalhar aqui comigo E aí meu caro, tamo aí meu rejeitão aqui no Goiás Tá aí o garimpeiro, fica nos últimos Tá aí o garimpeiro, tá aí o garimpeiro E aí E aí E aí Aí pessoal, estamos desengomando aqui o material pra saber se tem diamante na região também, né? Só lavando com essa dúvida Feneira muito, mas é o que tem Não tem tuba e tuba e tuba, né? Olha lá Olha lá, pegando pra não cair O que é que é pegar os baldinhos Que é melhor, né? Olha lá Olha lá E olha esses treinteúros também Existe o ouro dessa cor aqui, ó É Preto Preto Só que é por fora Aí tem que ser bem pesado, você pega na mão e vê que é pesadão Deixa eu pegar uma pepita aqui É Aí É isso, Roberto Então, ó Isso aqui é bom de zoeira, né? Tem que ver se tem algum ouro preto, alguma coisa Pega, ó Certa Uma caneta É Uma caneta Mas pega uma facinha e faz assim, ó Aí você vai mexendo na beirada, aqui até no miolo, se achar alguma coisinha pesada, depois vai passar para a parede também. E aí, como é que estão as coisas aí? Estão batendo chate? Maravilha, só o ouro. Só o ouro? Muito ouro aí? Essa água aqui já é tudo ouro. É tudo ouro. É ouro para todo lado, não sabe o que vai fazer disso aqui. Tem vaga aí para mim, né? Tem não. Você não estava brabo o negócio. É, eu tenho aqui também. Vamos ver se está uma pepita nessa... Vamos ver se a gente está colocando aqui para... Vamos ver se está achando uma pepita aí? Acho um pepita aqui. Aqui é diferente em Goiás o sistema do seu pai. O sistema aqui é bruto. É, pega aí o... Guarda esse mundo aí. O sistema é bruto aí, né? Aqui é bruto. Aqui é o apurado que a gente fez. Na... Ali, eu estou catando com a mão. É um barro. Vai lavar agora. Manual. Artesanal. Vamos ver se tem algum sabor aqui. Deixei de um rio para o outro. O barra senta. Ele vira... Vira uma argila de novo. Então é aqui, olha. Não é no rio não. Não tem água não. Não tem rio não. Nem se tivesse rio também. O rio é pertinho daqui. Porque a gente não quer sujar água do rio. Os animais tomaram água do rio. Tem peixe. Então a gente tem sujada do rio. E aqui tem um ouro preto. Mas de vez em quando você acha a pepita preta. A pepita preta é uma capinha preta. Assim uma tinta preta. Que ela tem por fora. Mas por dentro é amarelo. Você raspa assim amarelinho. Isso faz uma terra preta. Que ela foi... Fundida numa terra preta. Pela natureza. E ela grudou. Não que ele fique preto. Aí pessoal. Esse aqui é um ouro. O pessoal está tirando aí. Olha que lindo. Isso aqui é... Não é um fagui meio chato. Isso aqui é de ouro de friso. A gente fala. Chapinha. Deixa eu tirar do manual. Lindo né pessoal. Aí o que que tu acha? Isso aqui é uma cooperativa de produtores de ouro. Vamos ver. Se ficar bem no fundo dessas coisas pretas aqui. Você tem que tratar. Mas não é. Leve. Isso é ouro de friso. Que a gente chama. Isso não é ouro de... De filão. Nem de coisa não. É friso. Friso. Tudo achatado. Quando você acha ele gordinho assim. Igual caroço feijão. Aí sim. Pode ser de lençol de ouro. Mas esse aqui é de friso. Que vai saindo do chão. Tudo achatado. Aí agora pessoal. Vamos. Fazer o concentrado aqui. Fazer o concentrado aqui. Pra vocês virem. Isso aqui é o concentrado. Aí o que escapa daqui. Fica aqui. Se escapar né. Eu vou tentar não deixar escapar. Vai colocar na aguinha aqui ó. Só uns pindinhos de água. Aí pessoal. Aí ó. Concentrado da abateia. Olha. Aí tá o gold. O ouro. Bonito né. O ouro. Pode ser pouquinho que for. Ele é lindo. Mas quanto mais bastante. Mais bonito é hein. Aí. Então o ouro em pó. Com granulado ó. Olha que linda aí. Pra você que chegou. Até o final aqui. Obrigado pelo. Por assistir o vídeo. Estou em viagem. A trabalho. E. Fui visitar um amigo. E ele levou nesse local. Pra gente fazer um vídeo. Cata no ouro em. Eles tiram de 10 a 20 gramas por semana. Garimpo manual. Então. Preço pra você se inscrever no canal. Se você chegou até agora. Porque gostou do vídeo. Ative. Clica em todas. E deixe seu like. Que é muito importante. Pro YouTube destacar. O meu vídeo. Tá bom. Tem muitas novidades aí. Porque eu tô rodando o Brasilzão. Trabalhando. E nas horas vagas. Postando vídeo. Um abraço. Valeu. E segue eu. Tchau.